Ribeirão Preto, São Paulo, ultrapassa 2,8 mil mortes por covid e chega a 105.396 casos. Boletim desta sexta-feira, 20, registra mais 10 óbitos e 215 infecções. Número de pacientes internados em estado grave subiu de 128 para 135. Assista agora em Últimas Notícias. Ribeirão Preto, São Paulo, chegou a 2.809 mortes por covid-19 nesta sexta-feira, 20, ao registrar mais 10 óbitos pela doença em Boletim. Segundo a Secretaria de Saúde, seis pacientes morreram na quarta-feira, 18, e quatro na quinta-feira, 19. As vítimas tinham idade entre 32 e 87 anos, estavam internadas em hospitais públicos e privados e apenas um paciente tem o histórico de outras doenças em investigação. Os outros nove apresentavam comorbidades. A cidade também alcançou 105.396 casos desde o início da pandemia com os novos 215 infectados entre quinta e sexta-feira. Ainda de acordo com o boletim desta sexta, 509 moradores testaram negativo para o vírus, elevando para 129.009 o número de suspeitas descartadas por exames. Outros 3.806 ainda aguardam laudos. Nesta sexta, os hospitais registram aumento de internados em estado grave, passando de 128 para 135. Apesar da alta, a cidade mantém números de janeiro, antes do colapso causado pela segunda onda. Às 17 horas e 20 minutos de hoje, a plataforma Leitos Covid Organização, que monitora a situação dos leitos nos hospitais públicos e privados da cidade, apontava a ocupação de 64,29% nos 210 leitos de unidade de terapia intensiva, UTI. Nas enfermarias, a taxa de ocupação geral também subiu, passando de 60,87% para 68,79%, com 119 pacientes nos 173 leitos disponíveis. Veja mais notícias da região de Ribeirão Preto e Franca. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias.